Soltar no meio ambiente, vem! Ah é, Gogó! Ah é, Gogó! Vem, Lourenço, vem! Vamo! Vem, eu te amo, Lourenço, faz um ano que a gente tá junto. Se você hoje me abandonar, eu vou ficar puto da vida, porque eu vou te chamar... Ai, ai, olha, me mordendo, olha, meu, na minha mãe ele arranca sangue, eu ele morde, mas não morde. Ele me ama, olha. Olha esse papagaio me ama, cara. Puta que pariu, vem, 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 vem pra geladeira aqui, olha, eu chamo ele, olha, ele veio. Agora, olha, vem, Lourenço, aqui, olha, não, vem com isso. Tá, aí sim, agora vem, vem, vem pra cá, olha. Isso, Lourenço, isso. Bora, vem aqui, vem. Vem, Lourenço, vem, Lourenço, vem, Lourenço, pra rua. Vem, Lourenço, pra rua. Vem, Lourenço, pra rua. Vem, vem, Lourenço, vem, vem. Ah, foi embora